o salve seus maravilindos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal estamos aqui gravando acabamos de fazer uma live gente na verdade estamos em live agora aqui essa live ela tá sendo produzido um vídeo para vocês de uma conta nova e na série iniciante aí feita para os inscritos novos né para aquelas pessoas que querem começar uma conta do zero aquelas pessoas que tem até uma conta antiga e tem algumas dúvidas sobre o que poderia fazer se começar a sua conta nova ou o que tá até fazendo aí com sua conta agora no seu jogo eu decidi criar uma conta automaticamente aí a gente ficou fazendo roll até tirar um personagem sr vou deixar aí no final desse vídeo aí os roll ou pelo menos uma quantidade de rock a gente fez aí até a gente pegar aqui o les como sr aí beleza desde já gostaria de pedir o apoio de vocês deixar o like se vocês querem que eu continue essa série aqui no canal por favor deixa aí nos comentários o que é que vocês querem que eu traga sobre a série de iniciante qual é a dúvida que você tem e deixa aquele like lembra de se inscrever no canal se ainda não é inscrito valeu os personagens que eu acabei pegando no início do jogo é esse aqui é o les né a nossa querida sasha eu dei muita sorte de pegar a sasha aqui no início do jogo valeu aí tem aqui o nosso querido balzac né que depois eu vou estar em vendendo ele alguma coisa do sentido né talvez fazendo um shine por lá mas acredito que eu vou estar vendendo né e o gatinhozinho aqui fofo o belry é essa aqui vai ser minha configuração inicial sim né entre aspas é começar com o les é muito bacana eu recomendo muito que você aí caso queira começar uma conta nova faça que roll até começar pelo menos com um sr né a escolha do do les como sr aí é muito bom né o les ele é realmente muito forte vai facilitar a minha vida ao decorrer dessa série aqui de iniciante ao decorrer da série no pbe até mesmo no pvp ele já vai me garantir muitas coisas uma coisa que vocês precisam saber a gente aqui todos os dias vocês devem logar no jogo né se eu não me engano você ganha média de 70 gemas grátis por dia isso aí realmente é muita coisa totalizando quase 500 gemas por semana acho que vai dar aqui em 480 490 gemas por semana então é muito importante que todos os dias você entre para você poder fazer suas missões diárias e ganhar essa gema grátis que vai ser muito importante para o início do seu jogo né marcar a presença diária que também vai te dar a gema se não me engano a 200 gemas semanalmente beleza e o pvp você pelo menos conseguir aí chegar no ranking que é o platina que você ganha pelo menos mil gemas semanalmente então sabendo dessas informações de como conseguir a gema inicialmente você vai gastar da seguinte maneira os primeiros investimentos na gema vai ser aqui no laboratório de pesquisa beleza você vai expandir esse laboratório de pesquisa logo logo você vai desbloquear aqui a passiva de grupo e vai desbloquear algumas habilidade aqui que você vai gostar então recomendo muito muito mesmo da maneira que você for jogar agora e se você for o par rápido seu personagem como eu vou tal pano que você libere aqui expanda essa habilidade de grupo isso aqui vai ser uma das primeiras coisas que vocês vão tá fazendo beleza então eu vou tá aqui expandindo minha primeira aqui agora já gastei eu sei que é mil gema eu sei que parece ser muito mas é muito importante o passo a passo que eu vou decorrendo aí nesse vídeo aí da série de iniciante vocês vão saber exatamente tudo que eu vou fazer lógico eu vou expandir depois aqui minha terceira parte mas automaticamente não necessariamente vai ser em vídeo mas é importante que você faça isso pronto nosso time aqui como vocês já viram aqui eu tenho um leis e a seixa a sache que a sache é uma rila né o leis ele vai servir até o final e agora eu preciso pegar um tanque e outro dps beleza então o que acontece eu no terceiro mundo né nessa terceira parte da aventura né na parte ódio eu vou tá ganhando um sr né se eu não me engano é a parte ódio não é isso gente na parte ódio aqui a gente vai tá conseguindo selecionar um sr eu acho que não tiraram do jogo ainda não né esse vídeo aqui na última missão do ódio é quando termina a última missão do ódio é você vai ganhar um sr né no meu caso no meu time aqui como tá faltando um tanque e o outro dps e eu ganhei um s com s selecionar selecionável aqui no começar aqui no pré-resisto todo mundo que começa uma conta ele vai ganhar também são 10 tickets e também um s selecionável eu vou escolher aqui um s selecionável que eu sei que vai me ajudar muito já que eu peguei a sache eu vou tá escolhendo essa agulha aqui ó aqui para mim é realmente muito importante no início do jogo a olívia beleza já que eu não tenho agora nada para substituir ela como ela é assim né eu vou tá utilizando olívia e olívia ela vai ser útil até mais para frente então eu vou tá pegando aqui olívia com o meu s né então automaticamente aqui no meu time de herói só tá faltando aqui um tanque ou um off tanque né lógico que na escolha lá se eu pudesse escolher um dinho né na parte do terceiro todo mundo eu escolhi um dinho com meu off tanque porque ele ia ser muito bom para mim mas eu acredito que não vai ser possível escolher ele então no próximo vídeo aí na próxima vez que eu chegar lá eu vou tá gravando o vídeo direitinho mostrando um personagem que eu vou pegar mas já saiba que provavelmente vai ser um tanque né e possivelmente acredito que vai ser um raia mas vamos jogar aqui agora vamos ver se é realmente isso que a gente vai fazer beleza realmente ser isso que vai ser ideal fazer eu vou colocar aqui minha olívia aqui no lugar do balzac né nesse momento aqui só tá realmente faltando um tanque para mim né eu acredito que com esse time aqui colocando o tanque eu consigo a passagem a rádio 1 né que eu vou tá fazendo aí com vocês vou tá mostrando com vocês algum trecho talvez a rádio 2 eu consegui já o papel é isso minha sache né eu acredito que com esse time com um tanque aqui principalmente um vai anelho eu vou conseguir chegar longe então essa foi a estrutura aí de começar uma conta nova lógico que vai ter mais coisa mais desafio mais coisas novas com decorrer aí da série do canal vale lembrar que a gente tá fazendo isso em live né se você quer pegar a série toda completa a live ela vai estar nesse canal aqui pelo menos uma hora talvez por dia talvez três vezes na semana né e também lá no nosso canal da streamcraft que é o nosso canal azulzinho se você clicar no link na descrição do vídeo você vai direto no canal o canal azulzinho e lá eu vou tá fazendo essa série inclusive tô gravando agora esse vídeo aqui é na canal azulzinho é alguma mano tá aqui a galerinha tá aqui tem alguma dica para dar aí para alguém aí que seja iniciante no jogo alguém aqui que tá no discórdia tem algum conselho aí inicialmente aqui de acordo com essa conta aqui se tiver agora pode dar aí para galerinha se puder além de abrir as águas lá da da expedição e depois comprar a expedição em dobro terminar o modo mais rápido possível antes de começar a focar em pvp porque esse já junta todos os recursos e o equipamento de rádio pega o sr e depois e você vê perto de ficar dividindo e atrasando o progresso eu entendi mais alguém tem mais alguma outra dica o conselho essa nova geração aí ou quem tá com dúvida eu vou ensinar pessoal que pegar na missão de requisição né que nem todo mundo sabe mostrar o que para isso eu boto aqui eu equipar aqui né Deus equipamento aqui gente chulé é uma coisa também não precisa é vocês aumentar o leve desses equipamentos aqui inicialmente só se você tiver com um pouco de dificuldade na parte na parte da rádio agora você não precisa se você já tem um personagem que você sabe que quer uma coisa que você pode fazer é aprimorar ele e aumentar que o nível do level dele eu ganhei aqui alguns cartinha de monstro né então eu posso necessariamente aqui ó dá uma opada neles aqui ó beleza isso aqui você pode fazer com alguns heróis que você tem que você sabe que vai ser o seu herói definitivo né eu expliquei aí lá no canal né um uma manhãzinha que eu tenho de você o parque ao sol com um carro de um como eu tenho agora casa de três e quatro e dois daqui a pouco eu vou esperar para pegar mais card né é falou que na expedição é só abre na aba da aba 79 então não tá aberto agora realmente a conta tá bem no início então não tem muito gente inicialmente a conta que tá assim mesmo né mais para frente a gente vai mandar mostrar para você a aba expedição como você pode ver a conta tá totalmente nova só tem aqui a torre de desafio né que daqui a pouco a gente vai falar tudo isso aqui vai abrir possivelmente no próximo vídeo vai estar aberta mas aí eu vou pedir orientação de vocês aí deixando nos comentários realmente que vocês querem que eu deixar o like e se inscrever no canal se ainda não se inscreveu mais uma vez estamos junto e eu vou deixar aí agora passando o momento que eu peguei a sr aí fazendo herói e não foi fácil a gente levou mais ou menos umas duas horas ou mais valeu eu precisei aí fazer uma macro no final aí utilizando ld play para conseguir abrir várias contas ao mesmo tempo e conseguir pegar aí o nosso querido aí beleza aí valeu tamo tá com a macro aqui que faz tudo para mim repare que agora eu não preciso basicamente fazer mais nada só ficar dando play né e ele vai abrir três toda hora então cara agora já que eu fiz isso tudo vou pegar um que preste né eu não preciso pegar dois né mas pegar um agora que preste são três agora ao mesmo tempo então é melhor começar um que preste e não mas qualquer um sr é bom cara mais da maneira prática né nessa maneira aqui velho você pode se dar o luxo entendeu aqui agora o que eu fiz velho eu tive um mau trabalhão né aqui agora ó agora ó você vai dar um play esperar não é possível que agora com um com três agora com certeza vou ver se eu pegar um chover olha é pronto valeu meu personagem pronto é o que eu falei cara aí ó aliás ver uma conta aí do eu poder coisar aí peguei o leis não demorou velho eu acho que aquela aquele brilho tava zicado velho não é possível cara E aí E aí